Música Estamos de volta então com mais um vídeo do Resident Evil HD Remastered Depois de percorrer um labirinto que parecia não ter fim Chegamos então até a cabana de Lisa E agora sabemos mais ou menos o que aconteceu com a Lisa e sua família No caso George e de Jessica É isso mesmo Eu sempre confundo, velho George e Jessica são os pais de Lisa Todos eles, toda a família foi usada como experiência Fizeram certas experiências com essa família No caso George e Jessica morreram Ficou apenas a Lisa No entanto, ela assumiu essa forma monstruosa E pelo que eu entendi, velho Todo esse cenário pertence a Lisa Desde a caverna lá do Indiana Jones, né? Daquela porta onde você coloca a arma até aqui Até a cabana, todo esse cenário pertence a ela Bom, é o seguinte Nosso objetivo agora então é chegar até a mansão novamente E abrir a última porta da mansão O que será que nos espera? Bom, vou guardar aqui as plantas O que eu fiz, velho? Ah, vou pegar aqui o objeto de metal Combinamos então o anel de pedra com o objeto de metal Formando assim o objeto de pedra e metal Ótimo Temos mais um na mansão Naquele corredor assim que você entra E é isso Pegamos então os dois objetos de pedra e metal Colocamos na porta E estamos livres? Será? Eu acho que não, né, velho? Cara, eu lembro que no Playstation eu até desistia, entendeu? Eu sempre pensava assim Não, agora eu vou terminar o jogo Aí eu cumpri o objetivo Nada Aí apareceu outro objetivo Agora sim Cumpria outro objetivo E nada Final eu desisti, velho Ah, foda-se Quando chegar o final eu vou saber Ô, filha da puta Vai fora, velho O que tu quer aqui? Caralho, eu tinha esquecido desse zumbi, cara Tem um zumbi aqui Apesar que tudo muda, né? Quando você passa pela segunda vez Parece que tá diferente E um detalhe engraçado É... Parece que todos os enigmas Que por sinal são... Nossa, é muito bem feito Parece que todos os enigmas Eles estão conectados à mansão De alguma forma Não sei se vocês perceberam isso Parece que tudo tá ligado à mansão, cara Esse jogo é muito bem feito Hoje em dia eles não fazem mais jogos assim, cara Com tantos enigmas bem feitos Puzzles É... Tudo muito objetivo hoje em dia Bom, eu não sei porque eu tirei a shotgun Eu tô me garantindo demais, né? Mas beleza Pelo menos vindo por aqui Eu não tenho que enfrentar aqueles cachorros de novo, velho Aqui o caminho é mais suave É mais tranquilo Bom, vamos lá Ai, velho Ah, tinha um hunter aqui, não tinha? Tinha um hunter aqui ou não tinha, cara? Agora eu tô confuso Ah, o bilhete do Barry Beleza No Playstation tinha aqui No... No remake eu acho que não Ah, beleza Se tiver eu tô pra shotgun Meto bala Aqui, ó Agora sim podemos pegar Ah... Mais esse objeto Mais esse emblema Não precisamos voltar novamente Agora está trancada Vambora Passo no baú pra pegar alguma coisa ou não, velho Eu acho que não preciso de nada Pelo menos não agora Será que tem baú? Minha dúvida é essa agora Eu não lembro se tem baú Mas vou arriscar e vou Já tô com uns dois Vida fine Beleza E um detalhe aqui muito engraçado Eu não sei se vocês repararam isso Como eu tenho um conhecimento grande no jogo Como eu joguei muitas vezes Pelo menos de Playstation Eu sempre tomo decisões rápidas Vamos dizer assim Quando eu vejo um inimigo Eu já penso Imagino o cenário Será que eu vou passar mais vezes por aqui? Ou não? Aí Baseado no conhecimento que eu tenho Eu decido matar ou não E... Rapidamente É muito engraçado isso Mesmo jogando poucas vezes esse jogo Como eu joguei várias vezes do Playstation Acabei adquirindo essa habilidade Vamos dizer assim E é muito engraçado, cara Eu faço sem perceber Como os cachorros, por exemplo Como eu sabia que No caso ia passar Uma ou duas vezes por ali Eu acabei deixando vivo, entendeu? Porque aí eu uso a planta E assim eu economizo bala Então essa É a última Opa Caralho, velho A Lisa, ela tá em todo lugar Como assim? Ela tava na caverna Já tá aí Ou vai ver outro labirinto Sei lá Eu Não me pergunto o que há Do outro lado Dessa porta A Lisa, né, velho Há Vamos dizer assim Uma espécie de Acho que seria isso Há cavidades octagonais À direita E À esquerda Da porta Tá Então é isso Vamos colocá-los Os dois são exatamente Iguais Opa Será isso, velho? Estamos livres? Os dois emblemas Cabem perfeitamente Na porta Abrir, lógico Eu não sei por que essas perguntas Né, velho Abrir? Porra Não Vou desistir Vou colocar não E vou desistir, tá ligado? Não, não quero abrir não Porra Vai entender Uma máquina de escrever Eu acho que eu não Salvo, velho Não vou salvar, não Máquina de escrever E um baú Que legal Maravilha Não era pra ter Máquina de escrever E baú aqui, né, velho Não ganha nada a ver Pra máquina de escrever E baú, né Assim como na caveira Não sei se vocês se lembram Na caverna Onde tem a máquina de escrever O baú do lado Tipo É foda Bom, vou levar Essas duas medalhas Que eu tô ligado Que eu vou usar Né É Vamos dizer assim É meio que óbvio, né E o que mais? Cara Acho que eu vou levar Só a shotgun Vou levar nem carregador Nem porra nenhuma Acho que eu vou levar Só a shotgun E foda-se Vambora Cara, não vai dizer Que é mais um labirinto Mais uma caminhada Da porra Caralho, mano O bagulho fica lá no O bagulho fica lá no subsolo, velho O bagulho fica Lá no fundo Puta Mais uma caminhada Mas vambora, né Cara Dá pra perceber, né, velho Eu tenho quase certeza Que isso vai acontecer Quando acontecer eu falo É um nome É um homem Barry Jill You're alive I was worried Because I thought You were Start talking Calm down I didn't want to do it Believe me I can explain Don't lie to me No time to talk Jill, hand me my gun Dá a arma de volta pro Barry Se ou não É, o Barry Parece ser o traidor, né, velho Porém Porém A Lisa tá ali atrás Então acho que é bom ter, né Mais uma pessoa com uma arma Pra me ajudar Então Peraí, aqui Aqui eu acho que tem que empurrar Esse barato aqui, ó É isso mesmo Vai, Barry Mete bala Mete bala Deixa ela se aproximar Não, velho Putei agora Vai, Barry Mete bala, Barry Boa Não deixa ela se aproximar Caralho Vai, Barry Mete bala, Barry Mete bala Porra Caralho Se ela me der uma pancada Eu caio lá embaixo, velho Já era Tá porra Ela pegou uma caveira ali, velho Abriu aí o túmulo dos infernos Aí ela pegou uma Cabeça de uma caveira E aí, Barry Será que o Barry é o traidor, velho? Acho que não, né Bom Dentro do caixão Para a Lisa Para a minha Lisa Dia a dia eu posso sentir minha consciência Se distanciando Vamos colocar assim As injeções aplicadas em mim pelo homem de roupas branca Fez um pouco da coceira da mamãe passar Hoje Eles me deram outra injeção Dizendo que era para nutrição Quando eles me dão Quando eles me dão as injeções Mamãe pode pensar direito Mas a mamãe está chocada e triste Porque a mamãe é incapaz de pensar em você o tempo todo No caso, essa parece ser a Jessica A mãe da Lisa Vamos lá A mamãe está com medo Com medo de esquecer tudo Especialmente as memórias de você e o papai De como é o seu rosto Como nós costumávamos estar juntos Todas elas estão começando a desaparecer em um lugar escuro na minha mente Oh Lisa, eu queria poder tocar o seu rosto e segurar você em meus braços agora Então assim eu posso guardar nossas maravilhosas lembranças de você e do papai Lisa, nós não podemos mais ficar aqui Nós temos que fugir Me escute Lisa Nossa chance de escapar será na próxima vez que a gente for àquele laboratório juntas Nós duas fingimos que nós estamos inconscientes E quando aquele homem de roupas branca ficar distraído Essa será a nossa chance Quando a gente estiver do lado de fora Vamos procurar o papai juntas Certo, querida? Seja forte Lisa 13 de novembro de 1967 Jessica Trevor Então no caso, esse é o caixão da Jessica E... Pera aí Então... Agora já dá pra entender melhor isso aqui, ó Cadê? Aqui Dá pra entender melhor isso aqui, ó Aqui, achei Saca só isso aqui De dentro da caixa, perfume da mamãe Talvez mamãe verdadeira lá Caixa de pedra dura Machuca Corda de aço no caminho Não posso ver mamãe porque quatro pedras Sacaram? O caixão No caso a mamãe dela tá aqui, né? No caso o esqueleto aqui dentro é o corpo da Jessica Aí ela tava falando dessas quatro pedras aqui Que estavam segurando, né? A tampa Né? No caso... Tinha correntes segurando, sei lá Então ela... Vamos dizer assim Ela não tinha força suficiente pra empurrar a tampa do caixão Ou algo assim, sei lá Bom, Barry vai ficar por aí, né Barry? Traidor filho da puta É foda Então vamos seguir aqui nosso caminho Tô com as medalhas aqui Né? Então vambora Jessica foi pro quinto dos infernos Vai voltar que eu tô ligado Né? Porque esse bicho é imortal Vambora Vamos seguir em frente Eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro dessa parte no Playstation Cara, como eu me lembro Essa porta aqui Não tem como passar A medalha do lobo Beleza Tá, agora é só procurar O outro buraco Aqui Aqui Da águia Beleza Sinto o fim se aproximando Nossa, velho As cutscenes Realmente Elas ficam bem feias Né, cara E tu vê o gráfico assim Remasterizado e tal Do gameplay Quando corta pra cutscene Tu vê que, né É porque cutscene Não tem Infelizmente não tem o que fazer Cara Não tem como Melhorar muita coisa Mas beleza Engraçado esse elevador Né, velho Elevador Debaixo d'água Tá, agora funciona Funciona Normal O bagulho do tempo todo Debaixo d'água Uma beleza, né Vambora Uma porta aqui Não tem como passar Uma espécie de saída De emergência Vamos descer aqui A escada E Máquina de escrever E Ink Ribbon Então Vou aproveitar Vou dar uma gravada Encerrar o vídeo Por aqui também Já deve ter É, não sei se chegou a 20 minutos Deve ter dado uns 18 minutos Mais ou menos Com a edição E é isso Se você ainda não é inscrito Não se esqueça De se inscrever no canal Assim você não perde Nenhum vídeo Do Resident Evil Clique em gostei Assim você ajuda demais A divulgação E é isso Até o próximo vídeo Fui E é isso